Eu acho que a informação sempre pôde ser manipulável e as pessoas sempre procuraram aquilo que demonstrava que o ponto de vista delas estava certo. Por isso é que algumas pessoas assistiam a determinados jornais ou compravam determinados jornais porque tinham uma ideologia mais para um lado ou mais para o outro e eles gostavam daquilo que eles estavam a ler. Agora, obviamente, quando nós temos o algoritmo a fazer isso e isso está dependente de só uma empresa, torna-se mais perigoso, não é? Torna-se mais perigoso e especialmente porque antes, se calhar, eles precisavam de ir a uma papelaria para comprar um jornal, sentar para ler o jornal, verificá-lo todo para ter a informação. Hoje abrem o telemóvel, abrem uma rede social e rapidamente recebem essa informação. Então ela é muito mais rápida a chegar às pessoas. Agora, sim, isto torna as pessoas mais facilmente manipuláveis e elas acham que o que está a acontecer no feed delas é um mundo, não é? Então, o caso que nós temos mais relevante são as eleições americanas em que as pessoas que apoiavam o Trump tinham a certeza absoluta que o Trump ia ganhar e as pessoas que apoiavam o Hitler têm a certeza absoluta que o Hitler ia ganhar. No futebol é a mesma coisa. O meu feed, o Benfica, está sempre a ser roubado. No feed da minha mãe, o Porto está sempre a ser roubado. Então nós temos a nossa realidade e depois as pessoas ficam chocadas quando recebem a opinião contrária. Ficam tipo, mas tu não estás a ver que o mundo inteiro está a ir neste sentido? E depois outra pessoa também achou mesmo. E há ali uma dificuldade de empatia muito grande com o outro lado. Agora, também temos que perceber uma coisa, que é... E há que existir aqui um equilíbrio. Esta coisa de algoritmo também é uma coisa muito nova para a humanidade, não é? E se nós olhamos para redes sociais que não utilizaram o algoritmo e o caso mais flagrante é o Twitter foi uma rede que afundou. Foi uma rede que afundou. O Snapchat começou a pôr algoritmo também. Obviamente, isto serve aos interesses de quem cria o algoritmo. Sem dúvida nenhuma. Mas também não é preciso ser muito inteligente para entender que se tudo fosse feito de uma forma cronológica nós estaríamos a receber centenas de posts por minutos e a nossa experiência também seria péssima, ok? Então, acho que assim, acho que o algoritmo ele é importante para a nossa experiência na rede social cabe a nós, enquanto utilizadores, ter consciência que esse algoritmo existe e enquanto seres pensantes procurar outras formas de aprender e ouvir opiniões contrárias. Porque não é inteligente aquele que acha que só existe uma forma de lidar com o mundo. é inteligente aquela pessoa que tem a sua visão escuta visões contrárias e a partir daí evolui. Essa pessoa é muito mais rica mentalmente do que a outra que só escuta a sua opinião. Eu acho que nós ainda estamos numa fase de aprendizagem destes algoritmos. As pessoas começam a ter consciência. Eu lembro quando eu comecei a falar do Facebook em 2013 que havia algoritmo e as pessoas diam nossa, há um algoritmo. Hoje já é senso comum para quem vai numa formação. Então as pessoas já começam a ter visão que existe um algoritmo. Eu acho que com o tempo eu acho que o próprio Facebook também sabe que ele tem que combater esse tipo de coisas. Pode não lhe interessar tanto que isso mude, mas ele tem interesse que isso mude também. porque se não, se começar a haver muita polémica com isso também é prejudicial para ele. Então acho que o Facebook, o Instagram vão ter um papel fundamental em criar um algoritmo também que torne uma sociedade mais justa. A gente sabe que as empresas elas querem mais lucro primeiro de tudo e depois elas pensam na sociedade. E não é de julgar. Eu só posso ajudar a sociedade se eu tiver dinheiro. Então não é de julgar isso aí. Mas o Facebook sabe cada vez mais que ele tem um papel importante na opinião pública e que já tem um papel importante que pode definir futuros de países. Então eu acho que ele aos poucos vai se começando a preocupar mais com essa parte mas cabe principalmente a nós enquanto sociedade termos noção que existe um algoritmo procurar outros pontos de vista e acima de tudo ouvir as outras pessoas. Porque as pessoas vão nas redes sociais quando dão uma opinião não é para ouvirem a opinião contrária. Eles dão a opinião para confirmar aquilo que eles acham. Isso é mau. Porque a pessoa fica numa espiral e ela não evolui. Então acho muito importante ouvir outros pontos de vista.